Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola e hoje a gente vai mostrar uma variedade incrível que chegou de slipons. O clima mudou, já saiu o sol e a coleção da Santa Lola está super bonita nesse calçado que desde que foi lançado veio com muito sucesso. Uma das tendências dessa estação são os slipons em jeans. Olha, esse veio no clarinho com o solado baixo, mas a gente tem a mesma proposta com o solado um pouco mais alto. Olha, e aqui a gente já tem o shine, que é esse tecido com brilho, que ele veio no preto e também no dourado. Aí o veludo, ele aparece aqui em várias versões. Aqui nós temos no preto, tem no azul e aqui embaixo nós temos ele também no fendi. São três cores no mesmo material. Aqui nós temos no linho, olha que peça bonita, e aí o solado branco mais encorpado. E aqui nós temos essa versão que é no antílope. Olha só, em duas cores também com esse solado mais encorpado. Agora nós temos essa proposta aqui que vem em toda a coleção, que é um calçado de linha continuável com o solado grosso e no preto e branco. Essa linha de animal print também sempre veio desde que foi lançado, então já se tornou um clássico. E as versões mudam do solado, que esse é um solado um pouco mais estreito, e aí a gente tem esse com o solado mais encorpado. Aí aqui nós temos essas peças no couro, nesse tom de rosê, e aí nós temos a lona, que a lona é uma novidade que veio a partir da coleção passada. Aqui nós temos ele em lona, em tom de rosê, aí tem nesse verde, e aqui nós temos um tom de blush. E o que chegou como novidade são essas peças aqui no crocão. Olha só, esse material aqui, chama crocão, e aí veio no solado baixo e também no solado mais encorpado. E essa linha de tênis também é uma coisa impressionante, como está vindo em variedades de cores e também de solado. Aqui nós temos esse aqui, nesse tom de verde, com o solado baixinho, solado todo branco. Esse é a mesma cor, mas aí ele mistura a frente e o calcanhar com outro tom de verde. Olha, parece o mesmo, mas não é as costuras também. Isso é para mostrar que está vindo uma variedade incrível nessa linha. Aqui nós temos ele no preto, olha só, com o mesmo detalhe também, no calcanhar e na frente, diferente. Aqui embaixo nós temos outras opções também nesses tênis. Olha essa linha super básica e levíssima, olha esse no cru, e aqui nós temos ele no preto. Bonito, né? E aí também tem em outras cores. Chegou hoje, que é terça-feira. Durante a semana vão chegar mais peças diferentes, em todas as linhas, né? Do tênis, do slip-on, nas botas, cano curto, cano longo, bolsa. É uma variedade incrível. Você tem que acompanhar os nossos programas, as redes sociais, onde a gente posta todas as novidades diariamente. Mas vem até Santa Lola, você vai ficar impressionado com a variedade e com o preço pequenininho, que possibilita você comprar tudo aquilo que você quer nessa nova estação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto